Olá! Uma das épocas do ano mais aguardada está se aproximando e eu vim para o Rio Grande do Sul, estou aqui em Gramado, e eu vou conversar com o senhor Luciano Pequim. Ele foi o criador do Natal com luz que deixa a cidade toda iluminada. Vamos lá saber um pouco mais dessa história? Eu sou Cecília Padilha, aproveita para se inscrever aqui no canal que tem um monte de experiência vindo por aí. Compartilha, comenta, dá like. Vem comigo, experimente! Isso foi há 35 anos atrás. Nós tínhamos um problema em Gramado, que já tinha um espaço turístico muito grande, está baseado já no festival de cinema na época, de outros eventos que aconteciam, mas nós tínhamos um problema grave que era o problema de final de ano e de verão. Gramado sempre se preparou muito para ser uma cidade de inverno, uma cidade com clima frio, então precisávamos criar alguma coisa que movimentasse o verão. Em uma viagem que eu fiz para a Disney, eu fiquei encantado com as luzinhas que tinha na Man Street, na época, estou falando 35 anos atrás, e disse, vai, essas luzinhas dá para colocar em Gramado. Nós fizemos réguas de madeira com as lâmporas, porque a prefeitura não tinha dinheiro, e eu batia de porta e pôs, olha, eu quero te vender isso aqui para te colocar na fachada da casa. E todos compraram na avenida, todos. Foi uma adesão assim fantástica. Todos, isso aqui vai ficar iluminado. Além de comprar, eles usavam a luz dele, né? E eu vendia junto uma caixinha de som, porque na Disney não saia som de tudo que era. E foi se desenvolvendo, o Natal foi se desenvolvendo, mas precisava atrativos. E o meu sogro, era um apaixonado por música clássica, disse, tu tem que fazer um concerto. E fui falar com o maestro titular, na época da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a Ospa, e quando eu levei a ideia para ele, ele me apaixonei. Tu ilumina a cidade que eu faço a música. Então já tínhamos, é uma cidade iluminada, um grande concerto, para começar com o evento. Aí deu início ao Natal Luz. Ficou tão grande o evento, que o evento era na frente da igreja. Ficou muito pequeno o espaço em frente da igreja, nós tivemos que trocar o evento para um lago. Nós temos um lago muito próximo aqui do centro, que é o Lago Joaquim da Itabia, com um espaço fantástico, uma espécie, uma arena em volta. Então, a apresentação da orquestra ali. Então, tivemos apresentações maravilhosas ali. Teve uma apresentação com uma balsa, com três pianos tocando. Mas chegou um momento que a comunidade, Luciano, está acontecendo um problema. Durante esses dois, três dias, a cidade volta. Depois vai todo mundo embora. Então, precisávamos repensar o Natal. O que fazer com o Natal? Encerrar o evento? Encerrar o concerto? O que fazer? Nesta época, eu tinha um filho que morava na Disney. Trabalhava na Disney. A Disney sempre foi uma paixão minha. Estava seguido lá. E ele disse, pai, vem para cá que eu tenho algumas ideias que estou a precisar ver aqui para criar essa coisa nova. E aí, olhando a Disney com outro jeito, com outra forma de ver, levando já o prefeito junto, nós entendemos o que precisava fazer na cidade para o Natal, que era a criação de um parque temático. Então, o segredo era transformar o nosso Natal num parque temático, fazendo eventos menores que pudessem ser repetidos. E que as pessoas pudessem vir várias vezes, ou ficar três, quatro, cinco, seis dias, sete dias. E fomos criando uma série de eventos. Começamos com o Nativitat, depois a Fantástica Fábrica de Natal, o grande desfile de Natal, que eram as três bases do grande evento. Agora, jamais imaginando que chegaríamos ao ponto que chegou, no crescimento que chegou e na qualidade que chegou. Então, hoje, eu tenho o orgulho danado do Natal Lúcio e tenho o orgulho de ter um hotel que eu acho que sou, talvez, o hotel com mais cara de Natal do mundo. Eu tenho um hotel que o papai não mora aqui dentro. O papai não mora aqui, ele se muda de bala e bagagem para o Natal. O papai não mora aqui, ele se muda de bala e bagagem para o Natal.